Você não tem ideia do que está rolando no mercado? Então eu vou resumir a semana aqui na Bolsa te contando três coisas que você precisa saber. Primeiro, quer diversificar sua carteira no agronegócio? Então conheça o novo ETF da Investo, que investe ao mesmo tempo nas 50 maiores empresas agro do mundo. Para negociar o produto, é só procurar pelo código FUD11 na sua corretora. Segunda, essa dica vai para quem gosta de saber como os grandes investidores estão aplicando o dinheiro deles. O podcast Market Makers estreou nessa semana e traz exatamente isso. O primeiro episódio foi gravado aqui na Bolsa. A gente deixou o link para você ir lá conferir. Terceira, a Bolsa recebeu o selo de acessibilidade da Prefeitura de São Paulo. Esse selo reconhece que o nosso site é acessível para pessoas com deficiência. Esse foi só mais um passo para deixar os nossos produtos e a B3 como um todo cada vez mais inclusiva. E a gente também teve uma comemoração aqui hoje. Tivemos uma nova emissão de um fundo que investe no agro e paga rendimentos mensais, ou seja, um FIAGRO. Você pode negociar cotas com o código KNCA11. Não se esqueça de seguir a B3 nas redes sociais. Boa noite, bons negócios e até segunda-feira. Boa noite, bons negócios e até a próxima.